Maestro, um raio dos violões, bora maestro Vem com a suíte que aqui a sua presa é garantida, pá Hoje eu não tô bem, hoje eu tô excelente Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que vou guardar todo esse amor que tenho aqui Me fala Como é que vou pegar na tua mão e não poder Te levar pra casa Fica assim tão perto da tua boca e não poder Deixa lá Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E é esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E esse dia aí E esse dia aí É justamente esse dia É que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me chamar E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E quando você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo E porra Que tiro foi esse, pá Amor do mundo, pá Hoje é uma moda Que hoje vão me brigar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Levanta o copo que já tomou uma aqui, pá Vamos beber porque é uma tá difícil Silite Lóvel, bivô Mais uma semana e eu tô te ligando E você não atende Te mando um mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Amor do mundo, pá Puxa e uma moda Que hoje vão me brigar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô do mundo, pá Puxa e uma moda Que hoje vão me brigar Só desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Mais uma semana e eu tô te ligando E você não atende E você não atende Te mando um mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô do mundo, pá Puxa e uma moda Que hoje vão me brigar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô do mundo, pá Puxa e uma moda Que hoje vão me brigar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô do mundo, pá Alô, meu mixador, pode largar o belê Aê, pai Bora mais um Maestro Eric Nascimento Maestro Eric Nascimento Você não sabe o que amou Quando quis Ela serviu Ela sempre foi fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui Não presta É você Rapariga não Rapariga não Rapariga não E lava sua boca Com água e sabão Rapariga não Rapariga não Rapariga não Não sou um copinha bonita Ela também tem coração Agora é com você, Anny Ô, Wilson Dias É hoje que eu vou arrastar meu chifre no chão, meu parceiro Portal do Arrocha Rapariga não Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis Ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui Não presta É você Rapariga não Rapariga não Lava sua boca Com água e sabão Rapariga não Rapariga não Não é só um copinho bonito Ela também tem coração Rapariga não Rapariga não Lava sua boca Com água e sabão Rapariga não Rapariga não Rapariga não Não é só um copinho bonito Ela também tem coração Rapariga não Rapariga não Rapariga não Rapariga não Não é só um copinho bonito Ela também tem coração Rapariga não Rapariga não Rapariga não Rapariga não Não é só um copinho bonito Ela também tem coração E lava sua boca Mais uma pra balançar Suíte Love Ao vivo Suíte Love Vem pra gente Vem pra gente A senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora do céu E desculpe vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro E de camisa larga E boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durmo direito Tua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou em jogo E vai me desculpando a ousadia E vai me desculpando a ousadia Minha mão no copo, cotovelo no balcão Perdi a senha do wi-fi pro seu João Até tetei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como é lata Cada copo que eu anjo Cada dose que eu tomo Eu tomo um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou Vem que a dela andou E aí que eu tô bebendo Seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô E o coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô E o coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Minha mão no topo, cotovelo no balcão Perdi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como é lata Cada copo que eu anjo É uma dose que eu tomo Eu tomo um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou Vem que a dela andou Aí que eu tô bebendo Seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô E o coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô E o coração não entendeu Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, se não, meu pomoguete, amor Ai que saudade do caramba que eu tô E o coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, se não, meu pomoguete, amor Ai que saudade do caramba que eu tô E o coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse Wi-Fi, senão eu vou morrer de amor Sua música é ponto com Portal da Rocha, Fabrício Cd, Jonas Cd Me ilude, eu apostei demais Mas sou um pobre rapaz Embriagado de amor Me ilude, eu apostei demais E agora tanto faz Cê deixou o uísque pra curar a dor Eu apostei tudo Uou, 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 uou Eu apostei certo e não ganhei nada Eu apostei certo Eu apostei tudo Uou, uou, uou Então chora, chora Uou, uou, uou Uou, uou Portal do Arroja E agora no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina Falou que a rotina não combina mais com a gente Não deixou o uou Não deixe de ser pion Deixar de ser pion De ouvir montão Meu pion Não deixe não Não deixe não Largar o meu champéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor de plan isso não Não deixe não Se é suíte, bebê Falou, se é ovo, cd de furra, epa E ela me fez vender meu gato Logo eu queimava meu cavalo Ela me fez comprar um carro O pra mora no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser pion De ouvir montão Meu violão Não deixe não Não deixe não Largar o meu champéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixar de ser pion De ouvir montão Meu violão Não deixe não Não deixe não Largar o meu champéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Não tem amor de plan isso não Não E mexe, e mexe Mantenha a boca e plan isso não Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais e ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem, tem Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama e uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama e uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais e ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem, tem Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama e uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama e uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama e uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama e uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Vamos dançar No começo era só ilusão, fantasias Você não me desejava, eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Na arte demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu E o meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu Seu amor é meu E o meu amor é seu No começo era só ilusão, fantasias Você não me desejava Você não me desejava E eu nem te queria De repente foi tudo mudando De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Na arte demais Na arte demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu E o meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu E o meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu Seu amor é meu E o meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu E o meu amor é seu O seu amor é meu O seu amor é meu O seu amor é meu Sweet love Ao vivo E mexe, e mexe, e mexe Essa vai pra toda galerinha aqui na frente do palco Vai tá comigo, vem Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu te escrevi Cada detalhe com quem te trai Tá bom Obrigado Rola no fim Você vai saber com quem que eu te trai Beijo meu Obrigado pelo carinho Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô lá canto tudo pra brigar com ela Você não tá sonhando Não é desandeno Mas não vai não chore agora e lê um texto inteiro Ela deixa uma boca Tenho seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te trai Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Ô moda apaixonada Eu te escrevi Cada detalhe com quem te trai E só lá no fim Você vai saber com quem que eu te trai Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando Não é pesadelo Mas não chore agora e lê um texto inteiro Ela deixa uma boca Tenho seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te trai Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Se fosse por você mesmo Sua roupa O que eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua roupa O que eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Não faz isso não Você vai sucesso Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer E é uma minha E outra deles Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar onde ela errou E ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando uma braça dela não encaixou E o erro dela é não ser você Ela quase ficou Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância do quase É como ir de volta Daqui até Marte Se Deus fez sobrar de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha E outra dele Se Deus fez sobrar de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha E outra dele E ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou Um mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde ela errou E ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando uma braça dela não encaixou O erro dela é não ser você E ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância do quase É como pedir Pra ir de volta Até Marte Se Deus fez sobrar de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha É uma minha E outra dele Se Deus fez sobrar de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha E outra dele Se Deus fez sobrar de você Se Deus fez sobrar de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha E outra dele Se Deus fez sobrar de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha E outra dele É uma minha E outra dele Mas uma Switch love Ao vivo Ouviu mal da pastora daquele abraço Eu tô perdida num olhar que cega Essa paixão eu já perdi as rédeas E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e vi tudo e um pouco mais E foi pra guerra o coração em paz Briguei com fogo e chamei o perigo Numa cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver o desespero Saiba que esse gosto eu não vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de ácido Ninguém sonha a metade do que eu passo É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e vi tudo e um pouco mais E foi pra guerra o coração em paz Briguei com fogo e chamei o perigo Numa cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver o desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de ácido Ninguém sonha a metade do que eu passo É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver o desespero Saiba que esse gosto eu não vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de ácido Ninguém sonha a metade do que eu passo É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Chora paixão Segura coração Aqui a sua ofensa é garantida Tiro é esse A nossa casa O que me chama a atenção É a porta e o telefone Ou entra Ou toca E essa angústia me mata E o esperar me maltrata E a nossa cama Continua bem daquele jeito que você deixou E eu lembro as cenas de amor Que nem o filme e o vento levou E lá fora tudo parou Numa viagem feita Sumiço repentino Chora aqui como um menino Sou um homem acuado Numa viagem feita Sumiço repentino Chora aqui como um menino Sou um homem acuado Sou um homem acuado Soube por alguém E que você já tinha um novo Um namorado E eu faço o que com meu amor E eu faço o que com meu amor E eu faço o que com meu amor Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar E eu faço o que com meu amor E eu faço o que com meu amor E eu faço o que com meu amor Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Vou esperar aquela porta abrir E o telefone tocar A nossa cama E continua bem daquele jeito que você deixou Eu não lembro as cenas de amor Que nem o filme e o vento levou E lá fora tudo parou Numa viagem feita Sumiço repentino E chora aqui como um menino Sou um homem acuado E numa viagem feita Sumiço repentino Chora aqui como um menino E sou um homem acuado Soube por alguém E que você já tinha um novo Um namorado E eu faço o que com meu amor E eu faço o que com meu amor Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar E eu faço o que com meu amor E eu faço o que com meu amor Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Vou esperar aquela porta abrir E o telefone tocar Sweet Love